Olá pessoal, boa tarde, vamos dar uma volta aqui agora no Mitsubishi Lancer GT 2014, vou mostrar para vocês aqui um pouquinho desse carro, um carro que ele é importado, fabricado em 2014, ele é o GT, tem alguns opcionais que os outros modelos de entrada não tem, como o pé de solar, já vem com banco de couro, multimídia, controles do som no volante, piloto automático, você pode determinar aqui, o câmbio dele é um câmbio refrigerado, ele tem um radiador para resfriar o câmbio, para que não deixe ele esquentar, depois eu vou mostrar para vocês as imagens internas dele, para você ver, é um carro muito bom, mas é um carro para aquela pessoa que quer um carro de qualidade, ele vai ter, é um carro que a manutenção dele não é cara, certo? Você fazer a manutenção dele preventiva ali, todas as revisões que são feitas, a Mitsubishi tem uma revisão que são feita de seis em seis meses, ou a cada dez mil quilômetros rodados, mas é um carro perfeito, não lhe dá dor de cabeça nenhuma, você não vai com esse carro para a oficina o tempo todo, como tem outros carros, que é a fabricação nacional, que lhe dá muita dor de cabeça, então, para quem quer um carro para o seu uso, não tem carro melhor, é a dica que eu lhe dou, para você estar, se for pensar em comprar um carro de excelente tecnologia, chama-se Mitsubishi, pode conferir que você não vai arrepender de forma alguma, e um outro ponto que eu tenho que falar para vocês, é que esse carro, ele tem um motor 2.0, é um carro de excelente economia, para um motor 2.0, de 165 cavalos, é um carro que na estrada, ele dá um custo-benefício muito bom, o consumo dele é muito baixo, ele tem rodas aro 18, pneu 215, 45, 18, que dá uma excelente estabilidade nesse carro, eu costumo viajar com esse carro, eu ando com ele aí na faixa de 140, 160, hoje meu rojão baixou mais um pouquinho, eu tô andando, eu tô mantendo a velocidade de 140, 150, já cheguei a colocar nesse carro 200 quilômetros por hora, mas eu falo para você, apesar dele ter uma estabilidade muito boa, eu não aconselho, com uma velocidade muito alta, para você estar viajando nessas pistas aqui no nosso país, que não tem qualidade, não tem segurança alguma, né, a pista que eu viajo aqui muito para o sertão, não tem acostamento, tem muito animal de pista, niveira de pista, né, no caso, então você, é um risco muito alto que você corre, então hoje eu reduzi, e ando ali no meu rojão de 150 quilômetros por hora, que faz uma média muito boa, para quem quer rodar com um carro, que tem muita estabilidade, então a segurança que você tem nesse carro, é excelente, ele tem nove airbags, ele tem airbags para o motorista, o joelho do motorista, tem airbag no volante, tem airbag para o passageiro na frente aqui do painel, tem airbag na lateral dos bancos e nas colunas, nas colunas dele também tem vários airbags, tanto aqui na frente como lá atrás, só que você vai fazer de tudo para que não precise usar esses airbags, né, é dirigir com segurança, com respeito à sinalização do trânsito, ao condutor que está na sua frente, ao que está vindo no sentido contrário, né, você tem que respeitar isso, respeitando o limite da pista, da situação, que esteja naquele momento, se está com chuva, se não está com chuva, e por aí vai, esse é o intuito de mostrar a tecnologia do carro e você na segurança na estrada, né, quando estiver viajando com um carro que é excelente, isso eu posso falar para você, que o Mitsubishi Lancer não tem comparação, é de excelente qualidade. So far apart, I'm so afraid without you Rain on the river, I'll never cross Wind on the ocean, the feeling is lost I still believe that you cry for me Will I survive without you Like a fool I was waiting Like a fool For you to come back Fool I was standing alone in the rain Like a fool I was dreaming Like a fool Like a fool Like a fool To lose you this way And now I'm just holding myself Heart's gonna be there Love by the time Love by the time Streets without pity I search for a sign Oh, I keep running into the night But I'm still lost without you Too many loves Too many nights Face in the window That keeps me alive So close together So close together So far apart Will I survive without you Like a fool I was waiting Like a fool I'm still nobody I go I hate But I wish I could Boy That should be That couldn't I'm I'm Talking Mysising